Café com a Presidenta Olá, bom dia, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia para você que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, na semana passada a senhora anunciou um fato histórico para o país. Conta para a gente, Presidenta, que anúncio foi esse? Olha, Luciano, foi um avanço muito importante para o país e para todos os brasileiros, porque a partir de março, mais 2,5 milhões de pessoas vão deixar a extrema pobreza. Mas o que é a notícia nova, Luciano? É que eles são os últimos brasileiros dos 36 milhões que recebem o Bolsa Família a saírem da pobreza extrema. São os últimos, Luciano. Agora, cada um vai receber mais de R$ 70,00 e, por isso, vão sair da extrema pobreza. Veja, Luciano, que 22 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da miséria desde o início do meu governo, quando lançamos o Plano Brasil Sem Miséria em 2011. Realmente, Luciano, esse é um fato histórico, que superou prazos, superou metas. Isso significa que viramos uma página, uma página decisiva de uma longa história de exclusão social. E agora, nós damos mais um passo para construir um Brasil sem miséria. Presidenta, o que o governo está fazendo para tirar esses últimos brasileiros do Bolsa Família da extrema pobreza? Funciona assim. Nós complementamos até R$ 70,00 a renda mensal de cada pessoa da família. Por exemplo, se ela não ganhar nada, ela recebe R$ 70,00. Se ela ganhar alguma renda por algum trabalho que exerça, e essa renda for menor que R$ 70,00 mensais, essa pessoa recebe a diferença até que a sua renda chegue aos R$ 70,00 mensais. Em resumo, vamos pagar a mais. O que falta para que a renda mensal de cada pessoa da família cadastrada no Bolsa Família seja de pelo menos R$ 70,00. Presidenta, com o Brasil Carinhoso, o governo já pagava um benefício maior para as famílias mais pobres do Bolsa Família, não é mesmo? É isso mesmo, Luciano. Com o Brasil Carinhoso, desde o ano passado, o governo está garantindo a cada pessoa das famílias com filhos de 0 a 15 anos de idade uma renda de R$ 70,00 por mês. O enorme sucesso do Brasil Carinhoso, Luciano, nos mostrou o caminho que era possível e que nós podíamos avançar ainda mais e garantir a todas as famílias brasileiras que recebem o Bolsa Família uma renda de pelo menos R$ 70,00 por pessoa, tirando-as da chamada pobreza extrema. A partir de agora, Luciano, vamos encontrar e tirar da miséria os brasileiros e as brasileiras que ainda não estão nos nossos cadastros. Vencemos a pobreza extrema visível e agora vamos atrás da pobreza extrema invisível, aquela que temem fugir dos nossos olhos e dos nossos programas sociais. Presidenta, o governo sabe quantas pessoas ainda não recebem o Bolsa Família? A gente calcula, sabe, Luciano, que 700 mil famílias em situação de extrema pobreza ainda estejam fora do cadastro único do governo e assim não recebem o benefício. Para você ter uma ideia, a maioria dessas famílias nem sabe que tem direito aos nossos programas sociais. Por isso, nós é que precisamos de ir atrás de cada uma delas para incluí-las no Bolsa Família. Esse esforço, Luciano, tem sido bem sucedido, porque antes faltavam até mais pessoas. Com a busca ativa, Luciano, desde 2011 até hoje, para você ter uma ideia, nós conseguimos localizar 800 mil famílias que passaram então a receber o Bolsa Família e assim saíram da miséria. Vamos continuar nesse esforço, Luciano, buscando as 700 mil famílias que ainda faltam. Contamos com a valiosa parceria das prefeituras e dos estados para percorrer as periferias das grandes cidades, as comunidades ribeirinhas e extrativistas lá na Amazônia, procurar no semiárido do Nordeste e no Nordeste em geral, nas áreas rurais e em todos os cantos desse enorme país, identificando as pessoas em situação de extrema pobreza e dando a elas o acesso a todas as ações do Brasil sem miséria. Presidenta, nesses 10 anos do Bolsa Família, a vida de muita gente mudou, não é mesmo? Ah, mudou sim. Melhorou muito, viu, Luciano? Temos milhares de histórias emocionantes para contar. São histórias de homens e mulheres que, ao serem incluídos no Bolsa Família, conseguiram mudar o rumo de suas vidas para muito melhor. Veja você, por exemplo, Luciano, a história do Cícero Gomes, que mora lá na cidade de Formosa, em Goiás. O Cícero e a mulher dele, a Daurineide, eles começaram a receber o Bolsa Família numa época muito difícil, quando o Cícero e a Daurineide não tinham um emprego certo e ainda viviam de bico. Naquele tempo, os R$ 96,00 que eles ganhavam do Bolsa Família ajudaram a garantir a comida e o material escolar das crianças. Hoje, a vida da família do Cícero está muito melhor e o Bolsa Família abriu muitas possibilidades para toda a família. O Cícero nos conta com alegria que, além de complementar a renda, o fato de receber o Bolsa Família e estar no Cadastro Único o ajudou a conseguir uma aula num curso de eletricista do Senai pelo Pronatec. Os filhos dele também conseguiram aulas numa escola do nosso programa de ensino integral, o programa Mais Educação, com aula de reforço de português e matemática no período da tarde. É isso que nós queremos para todos os brasileiros. Oportunidade de emprego, de renda, de casa própria, mais educação, treinamento profissional. É por isso que eu sempre digo, Luciano, que o fim da miséria é só um começo, mas é um grande começo, Luciano. É, Presidenta, é o começo de uma nova vida para muita gente e de mais ações do governo para criar oportunidades para essas famílias, não é? É sim, Luciano. Para os adultos é necessário melhorar o seu pequeno negócio ou arranjar um emprego melhor. O Pronatec é um ótimo exemplo de começo, sabe, Luciano? Porque lá nós oferecemos as vagas para qualificação profissional pelo Senai, pelo Senac, pelos Institutos Federais Tecnológicos, do MEC. São cursos de qualidade, Luciano. E o governo federal paga a aula, o lanche e o transporte. E para as crianças, a oportunidade é a educação, não é mesmo, Presidenta? Nós queremos, Luciano, que todas as crianças tenham a oportunidade de frequentar uma boa escola. Por isso, estamos estimulando os prefeitos e as prefeitas das nossas cidades a aumentarem as vagas nas creches. Além de financiar a construção de creches, nós estamos repassando recursos para ajudar, Luciano, na manutenção das escolas. Se a criança da creche for do Bolsa Família, o governo federal vai repassar mais 50% de recursos. É também, Luciano, muito importante que as nossas crianças frequentem as escolas de tempo integral. Essas escolas de tempo integral auxiliam a criança, melhoram o ensino, melhoram o seu desempenho. Nós já estamos nesse caminho. Hoje, em mais da metade das 32 mil escolas públicas que oferecem ensino em tempo integral, as crianças do Bolsa Família já são a maioria dos matriculados. Presidenta, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu tenho certeza que o programa de hoje vai entrar para a história. Ah, vai sim, Luciano. É uma grande felicidade poder celebrar o fato de que todos os brasileiros e todas as brasileiras que recebem o Bolsa Família cadastrados até agora tenham saído da extrema pobreza. Quero repetir para todos, Luciano, que o fim da miséria é só um começo. Vocês também podem ter certeza que o meu governo vai continuar trabalhando firme para construir um país cada vez mais justo, cada vez mais desenvolvido, com oportunidade para todos. Uma boa semana para todos os nossos ouvintes e para você, Luciano. Obrigado, Presidenta. E o Café com a Presidenta também pode ser acessado pela internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta